Eta é a Receba Quem tá no toque é ele DJ Nescau O vídeo é uma tinta da moda diferenciada Especialista DJ Nescau, tá ligado? O bravo tem nóis Eu estou sentindo uma preta Receba, receba Receba, receba Eu estou sentindo uma preta Receba, receba Eu estou sentindo uma preta Receba, receba Receba, receba Eu estou sentindo uma preta Receba, receba Receba Receba, o cara da lua de prendendo é o melhor de todos Graças a Deus, Pai Isto foi magnífico E isto vai ser emocional, hein? Que convém você tem a fé em Deus, Pai Tem a fé em Deus, quem consegue, parceiro? Ei, ei, ei Receba, receba É mais de cabeça Ei, ei, ei Desprete o rei Seba, receba É mais de cabeça Respeite o rei Receba, receba Põe a cabeça Respeite o rei Receba, receba